Olá! Hoje quero parabenizar o meu mestre e todos os professores de Trisidela do Vale e Pedreiras. O professor que todos os dias tem inúmeros diários para corrigir. As críticas, as noites mal dormidas, mas nunca desiste de ensinar sempre. Parece injusto te desejar-te um feliz dia dos professores. Quando o seu dia a dia, a rotina é dura, mas você ainda persiste. Você é feliz, pois a tua matemática de vida, dividir é sempre a melhor solução. Você sempre tem prazer em ensinar seus alunos e por isso que você merece hoje todas as nossas homenagens. Por isso, quero te desejar feliz dia dos professores!